Ao contrário do que muita gente pensa, as doações são isentas de imposto de renda. Mas elas precisam ser declaradas, informadas na declaração de imposto de renda, referente ao ano em que elas ocorrerem. Isso tanto pelo doador quanto pelo donatário. Mas existe sim um imposto que precisa ser pago, que é um imposto estadual, chamado Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações, o ITCMD ou simplesmente ITD. A alíquota desse imposto varia de estado para estado, mas normalmente ela fica inferior a 10% do valor da doação. Outra coisa que também pode variar a regra de acordo com o estado é o limite de isenção. Alguns estados têm um limite de isenção de algumas dezenas de milhares de reais. Então você consegue até doar um carro, um carro popular, sem ter que pagar imposto. Mas outros estados esse limite é bem baixo, é de poucos milhares de reais. Outra regra que também costuma variar é o responsável por pagar esse imposto. Em alguns estados é quem recebe a doação, que é a regra mais comum, e em outros estados é quem paga. Então se você for fazer ou receber uma doação, informe-se na Secretaria de Fazenda do seu estado quais são as regras para pagar o ITCMD e não acabar com o nome sujo por não ter recolhido esse imposto. Então se você for fazer ou não ter recolhido esse imposto.